Pessoal do Espírito Santo aqui na largada São de vitória do Espírito Santo, gêmeos corredor Lá do Espírito Santo que veio aqui, mais uma meia maratona A gente participa de todas essas maratonas aqui, desde quando começou E nós estamos aí firme e forte, todos os anos batendo o martelo aqui E aí, nós temos 65 anos e tá aí, nós estamos sempre com essa galera aqui maravilhosa Que cada dia que passa essa corrida, só vai somando, só vai fazendo uma família maior É a fraternidade, é isso aí, é muito importante E eu vou aproveitar, mandar um recado aqui, pros pais, as mães, os avós, os bisavós Abraça melhor seus filhos, abraça melhor seus netos Seja uma família mais fraterna, pra não deixar as nossas crianças cair nos delitos A gente vai sorrir hoje, pra não chorar amanhã Isso é muito importante pra estar abraçando a nossa família Tendo que a nossa família é a melhor coisa do mundo E vem aqui pro esporte, o esporte é respeito, é família, é educação É uma família reunida, uma família sempre concentrada no bem E vamos vir aqui, vem você também, você que tá sentado aí Com a benzeridade elevada, você vai e vai passar os famílios aqui Vinde saúde, se vai ficar aqui na nossa sociedade E o gêmeos tá aqui, de braços abertos, abraçando vocês Vocês vão pra cá, Amarilho Braga e Olindo Braga Convidando todos vocês aqui, pra vir fazer a nossa meia maratona internacional Pra cá, do Rio de Janeiro Parabéns, obrigado, Deus abençoe a todos Até a próxima, que Deus seja Obrigado, Rio de Janeiro, pra dar uma corrida maravilhosa aqui no percurso tradicional que o Rio de Janeiro tem Boa prova pra vocês, direto do Espírito Santo Vai tocando esse banjo aí na corrida Atenção E o abeado aí Antônio Tadeu Angulo, tem um prêmio especial pra você com o calco Essa plaquinha de cerquilha aí, a mais famosa aí no Brasil Quem que é o carregador, né? Aê Essa aí é a mais famosa, hein? Boa prova, pessoal Valeu, irmãozão Valeu Olha o negão do WhatsApp Olha o negão do WhatsApp aí, ó O quê? Ainda não se inscreveu no canal? Inscreve aí Tá esperando o quê? Abraço, valeu Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Obrigado.